Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2023 para o primeiro semestre da FATEC. Eu vou fazer agora a questão número 27. A questão diz assim. Em uma sociedade digital, dados são transmitidos em formas de dígitos binários, ou simplesmente bits. Cada bit é representado pelo algarismo zero ou pelo algarismo um. Nos circuitos eletrônicos, esses bits são transmitidos por pulsos de corrente elétrica um e pela ausência dela zero. Cada um dos caracteres é representado por uma sequência finita desses algarismos binários. Então ele deu uma tabela aí, de A até E, com a sua conversão para binário. E aí ele fala assim. Na tabela estão representados alguns caracteres e sua equivalência binária. Por sua vez, o gráfico representa apenas um desses caracteres. Relacionando o gráfico à tabela, podemos afirmar corretamente que o gráfico no qual apresenta a intensidade de corrente elétrica de operação pelo tempo de transmissão do pulso, traz a informação do carácter. Então pensa comigo, quando eu não tenho corrente elétrica, a ausência é zero. Quando eu tenho corrente elétrica é um. Então aqui seria o seguinte caractere, Então a gente tem que achar qual é a letra que corresponde a esse número binário. Então veja bem, todos são zero, um. Beleza. Mas depois a sequência é zero, zero, zero. Então esse aqui está errado, esse aqui está errado, esse aqui está errado. A gente fica então entre o D e o E. Mas note o seguinte, é um, zero, um. Um, zero, zero está errado. Então qual é a resposta? É a letra E. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.